Horta do Samuca aqui, direto de Manaus, nossa cidade linda e maravilhosa, gente Ontem eu fiz um vídeo mostrando pra vocês aí, nosso camu-cão Pra quem aqui do Amazonas se conhece bastante, né? Chamamos inclusive de camu-camu Olha aí, é o fruto com mais concentração de vitamina C no mundo, né? Que mais tem vitamina C no mundo, é esse bichinho aqui, ó Tá vendo? Ele tá próximo aqui a uma jabuticaba Um pezinho que eu tenho aqui, é idêntico, né? Sem tirar e nem pôr, fazer que nem minha velha mãe, né? Então, ó, vários inscritos falando Samuca, parece muito aí que a jabuticaba aparece, né? É um pouquinho maior, inclusive tem umas menores aqui, ó Que são até do mesmo tamanho O gosto é bem azedo, né? Mas lembra sim A jabuticaba, você mordendo E o suco é maravilhoso, olha aí, ó Tá vendo? Eu tomo com todas essas farelinhas aí Não gosto de coar, não Né? Tão todas essas farelinhas aí que é pra Pegar bem a vitamina C Do nosso camu-camu Aqui está a semente, ó Tá vendo a semente dele? Né? Inclusive É... Tinha uns inscritos aí do canal Que sempre pediam semente de camu-camu, né? Eu vou ressecar esses aqui E vou estar esperando vocês Fazer o comentário aí, né? Então, esse é o suco, né? E esse é o fruto, ó Maravilhoso E esse é meu lago Que tem o gigante da Amazônia Vou mostrar pra vocês aqui A... Acerola, né? Que também não fica pra trás Olha só Que lindeza Esse meu carro de banana Aqui é a horta O meu pé de cebola É... E aqui Meus pés de couve Couve manteiga Que tão bonitão E aqui O meu pé de pitaya Que inclusive Tem uma grandona Que depois eu mostro pra vocês Olha aqui, ó Aqui eu tenho Acerola gigante Essa minha É da grande, ó Né? Tá aqui, ó Olha ela aqui Próxima ao camu-camu O camu-camu Né? Vou ver se eu pego Uma maior zona aqui Né? Mas eu não tô achando Não tô achando Mas aqui no chão tem Tá vendo? Essa grandona Próxima ao camu-camu São até bem parecidos, né? Pra quem não é aqui do Amazonas É... Que queira a semente dele Como mostrei pra vocês ali Eu vou secar E vou esperar o comentário de vocês Pra vocês tá pegando Esse fruto aqui Maravilhoso, né? Com mais vitamina C no mundo Que é o nosso camu-camu Como já falei E aqui é a nossa Maravilhosa pitai, ó Linda demais, né, gente? Né? Inclusive Eu Tenho várias mudas aqui Que sempre falo nos vídeos Mas Poucas pessoas Vieram pegar, né, gente? Então tá aí, gente Nosso famoso camu-camu Quem é amazonense sabe que No tempo que você ia pescar Com seu Com seu pai, né? E é na beira aí dos lagos Grandes que tem aqui em Manaus E... Tem várias árvores de camu-camu Né? E ele parece muito até com aquelas Uvas, né? Niagra rosada Né? Então a gente grita pro nosso pai Pra apanhar Né? É a primeira vez que eu provei o camu-camu Aí pensei que era docinho, né? Aí vi aquela árvore pretinha Assim Mandei meu pai apanhar E ele até Meio que fez uma brincadeira comigo, né? Que eu Fui com tudo pra cima dele Do camu-camu E me dei mal Que o bicho é azedo demais, olha Tá aí ele próximo da nossa jabuticaba Né? Mas a árvore É idêntica, gente É idêntica Eu mostro no vídeo anterior A árvore dele Então Dá um pulinho lá no vídeo anterior Que você vai ver A árvore da Do camu-camu Como é idêntica Com a jabuticabeira Então Você vai ter Aí na sua casa Que eu vou mandar semente pra você Olha aí, ó E aqui Tá o O suco, né? Inclusive Eu vou tomar Já, já Olha aí, galera Esse camu-camu aqui É do sítio, né? Mas Eu não tenho aqui em Manaus Na cidade No sítio A gente tem Olha aí, ó E aqui do lado Alguém querendo comer já, ó Tá vendo? Não sei se dá pra pegar aqui Aí tá o gigante da Amazônia Nosso pirarucu Esse já tá com metro e vinte e cinco de comprimento Pesando aí vinte e poucos quilos já Próximo de trinta quilos E até o próximo vídeo